Um pouquinho teremos adulto 1 e 2, as grandes finais individuais por aparelhos, e você com a gente aqui na TV CBG, TV N Esportes. Tivemos a premiação, teremos agora o que exatamente aí, Carolzinho? A apresentação de gala da Seleção Brasileira de Conjunto de Ginástica Rítmica, uma apresentação que as ginastas reservas fizeram especialmente para esse evento, junto com a treinadora Camila e Bruna Rosa. Vou acompanhar. Os sonhos mais lindos sonhei De quimeras mil, um castelo ergui E o teu olhar Pronto de emoção Com sofreguidão, milventuras Com sofreguidão, milventuras Com sofreguidão, milventuras O teu corpo é luz O seu ser do céu Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso Teu sorriso prende E nebria Em tom pé É fascinante É fascinante É fascinante Está aí a apresentação, hein, Garol? Excelente apresentação das ginastas Bárbaro Urquiza, Vitória Borges, Mayara Cândido e Duda Aracá, que são ginastas que são da Seleção Brasileira, treinam todas juntas lá em Aracaju, no Centro de Treinamento da Seleção Brasileira de Ginástica, e que também podem a qualquer momento entrar no conjunto principal. Então é importante elas estarem fazendo essa apresentação aí como incentivo, como maneira de treinar para os próximos campeonatos. E agora vai ser a apresentação do conjunto principal do Brasil, que está treinando para os Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, mês que vem. Vamos acompanhar, então. Você vem com a gente aqui na TV CBG, na TV N Esportes. E aí Tchau, tchau. 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 Bom, no adulto 1, a Jane Silva do Sadia já foi agora no arco individual adulto 2. Ariane Pires do Agir do Paraná, já já na quadra. Vamos acompanhar aqui na TV CBG, na TV N Esportes. Você participando, a hashtag é CBGinástica ao vivo. Vamos nessa, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E o espasmo em flor que eu tenho em mim ser. La, 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 la. Eu sou Maria de Buenos Aires De Buenos Aires, Maria, eu sou minha cidade Maria Tango, Maria de Narrabal Maria Noche, Maria Pasão Fatal Maria del Amor de Buenos Aires Sou eu Arrasou, excelente apresentação, muito bonita Gostei muito da escolha da música também Combinando com o Colan, Combinando com o Arco Com certeza contou uma história Que é o objetivo artístico Da ginástica A gente tem que representar o tema E contar uma história com a coreografia Muito boa Foi muito legal, mais uma vez Agora no Adulto 1 Andressa Jardim do Grêmio Náutico União É melhor Que é a história com o meu coração E é melhor Tira-se 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 Amém. 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 Está aí, terminando a apresentação da Mariane Miyamoto, a GRD Joinville, Carol Brasil Linda a apresentação da Mariane ela é uma ginasta também muito conhecida muito querida pelo público bastante experiência em campeonatos internacionais, arrasou realmente arrasou, foi bem demais para variar, foi bem demais para variar Maria Souza da Hap Team no Rio de Janeiro vamos acompanhar a Maria Souza terceira a se apresentar com o arco no Adulto 2 ela que foi campeã no individual geral no Adulto 2 competindo em casa, competindo aqui no Rio então realmente a torcida está está torcendo como nunca não é Marcelo? Demais améns do a Amém. 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 Amém, Carol. Excelente apresentação, muito bonita, cravada, como a gente costuma dizer na ginástica, rápida, ágil. Fez muito bem os elementos de dificuldades corporais, dificuldades dos aparelhos. Fez a parte artística também muito bem. E com certeza, para as próximas séries, ela vai continuar caprichando. Agora, a Giovana da Silva, do Ítalo Brasileiro, do Espírito Santo, se apresentando aqui no Adulto 1, com o Arco. É a Giovana que foi terceiro lugar no individual geral, somando as quatro notas. Então, foi medalhista de bronze aí nesse campeonato já ontem. Está aí essa informação da Carol Brasil. A Giovana da Silva, do Ítalo Brasileiro, do Ítalo Brasileiro, do Ítalo Brasileiro. É a Giovana da Silva. É a Giovana da Silva, do Ítalo Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL Incrível a apresentação da Giovanna, ela é uma ginasta muito forte, muito expressiva, faz os movimentos sempre com muita precisão, arrasou, completou todas as dificuldades super bem, fez a parte artística também muito bem, com certeza a arbitragem vai valorizar. Ana Luísa Santana da Aginate do Rio Grande do Norte vem entrando agora no Adulto 2 para se apresentar com o arco, vamos acompanhar. A CIDADE NO BRASIL 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 Infelizmente, ela tentou correr atrás do aparelho para poder terminar, porque a ginasta tem que terminar em contato com o aparelho junto com a música, mas não conseguiu, infelizmente. Está aí. Heloísa Bornal, agora, da ADR Unopar, entrando na quadra para se apresentar pelo Adulto 1. Vamos acompanhar. Você vem com a gente. A hashtag é CBGinática ao vivo. Essa é a TV CBG na TV Nesportes. A TV Nesportes. A TV Nesportes. A TV Nesportes. Amém. 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 Opa, Carol. Luiz, é uma ginasta muito talentosa, é uma ginasta muito elegante, enquadra, muito forte, muito expressiva, mas ela cometeu algumas faltas hoje na execução, deixou o arco cair no chão, deixou o arco escapar, mas nada tira o brilho e o talento dessa ginasta, que com certeza ainda vai ter muito para dar para o Brasil. Tem recurso pintando também, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes. Vem aí a Ana Vitória Burnier, da Rap Team, do Rio de Janeiro, pelo Adulto 2. Já, já, ela vem para a apresentação aqui na quadra, aqui na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, onde você acompanha o Campeonato Brasileiro, o Caixa de Ginástica Rítmica. Falar em caixa, a CBG agradece a caixa por acreditar na ginástica brasileira. Falar em caixa, a CBG agradece, anotação aqui na schedule. Amém. Amém. Carol Brasil. Linda a apresentação da Ana Vitória. Muito expressiva, muito elegante em quadra. Você vê que ela estava realmente sentindo a música, sentindo a série. Está de parabéns. Arrasou. Cravou no tapete. Foi incrível. Foi incrível mesmo. A Giovana da Silva obteve a nota 15 e 200. Carol. Na imagem de frente, a gente tem a nota de dificuldade, que é dividida em D1, D2 e D3 e D4 e também a nota de execução. A apresentadora individual atua. A senhora Natália Gaudi. Agora Natália Gaudi, Carol. Grande frisson aqui na Arena Carioca 3. Sim, Natália Gaudi, nossa atleta olímpica, nossa atleta representante na ginástica rítmica nas Olimpíadas Rio 2016. Apoio da Cripto de 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 Cri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Muito bonita Apresentação Sem grandes faltas Deu conta do recado aí Entrando nessa final Bem firme E aí portanto Aí a Esmin Veríssimo E agora a Bárbara Domingos Que foi a campeã Do E aí Ao geral Isso é Ontem ela foi a campeã Somando os quatro aparelhos A Bárbara Domingos Conseguiu a primeira posição na soma dos quatro aparelhos Tirou muita onda ontem Vamos acompanhar agora a apresentação dela Fechando o adulto 1 com o arco Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Excelente a apresentação da Bárbara Uma ginasta muito querida pelo público Uma ginasta também muito experiente Já participou de diversos campeonatos Internacionais representando o Brasil Teve uma falta Uma pequena falta no meio da coreografia Mas nada que vai prejudicar tanto a nota dela E agora encerrando o adulto 2 Nicole Silva do Agir do Paraná Aliás é a mesma equipe da Bárbara Domingos Adulto 2 Encerrando nesse momento Vamos acompanhar a Nicole Silva Essa é a Arena Carioca 3 Esse é o Parque Olímpico do Rio de Janeiro E essa é a TV CBG na TVN Sports Com o Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a gente aqui com imagens da Arena Carioca 3 Esse é o Parque Olímpico do Rio de Janeiro Arco já foi Grandes apresentações né Carol Um balanço aí das apresentações do Arco Adultos 1 e 2 Sim a gente teve participação né das nossas principais ginastas do Brasil Natália Galdi, Bárbara Domingos Fazendo séries muito bem feitas Muito bem executadas Sem grandes faltas E isso torna o espetáculo sempre Muito mais bonito né Mais belo pro público Que a intenção da ginástica é sempre essa A ginástica é pro público né Então a ginástica tem que ser bonita E tem que ser apreciada pelo público Mudou a nota da Mariane Miyamoto Era 15,250 Agora passou a 15,450 Ela conseguiu no recurso alterar a nota A treinadora né Ela tem esse direito de entrar com recurso na nota Esse recurso ele vai pra nota de dificuldade E aí os árbitros vão analisar o vídeo da série E vão ver se ela pode aumentar ou até diminuir a sua nota Tá bom então TV CBG na TV N Esportes Ginástica de alto nível Ao vivo e online A ginasta tem que ou recuperar esse aparelho Ou então pegar o aparelho em reserva De preferência Não errar né Marcelo É isso aí É o ideal Adulto 1 A Giane Já foi lá Agora é a Simone Luiz Simone Luiz do Espírito Santo Whenever I'm alone with you You make me feel like I'm a home again Whatever words I say I will always love you I will always love you Whenever I'm alone with you Whenever I'm alone with you Whatever words I say Whatever words I say I will always love you I will always love you Aí, primeira apresentação no Adulto 1 Apresentação da Simone Luiz do Campeões do Espírito Santo Excelente a apresentação da Simone Luiz Ela que garantiu aí vaga nessa final de bolas E também recebeu a premiação de medalha de prata Por equipes Por equipes também Mais um concurso que as ginastas concorrem As ginastas de cada clube Elas podem ter três ou quatro ginastas Que vão somando as notas E aí vai dar a classificação Por equipe de primeiro, segundo e terceiros lugares E a Simone Luiz conseguiu a medalha de prata Pela Escola de Campeões do Espírito Santo Está aí, portanto, chegando agora A Irrani Vitória da Silva De Sergipe Está aí, vamos com ela Adulto 2 Começando com a bola A Irrani Vitória da Silva Dorime Interrimo Adapare Dorime Ameno Ameno Latire Latire Ameno Ameno Omanare Interravi Ameno Divere Divere Matiro Matire Ameno 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 Omanare Interravi 原因 Ameno Omanare Interravi Amém. Fim de apresentação, até meio de sopetão assim e tudo mais. É, fez uma apresentação muito bonita, mas no final ela tem que terminar junto com a música. Ela estava no meio do elemento e terminou rapidamente para tentar acabar junto com a música. É, do jeito que a música terminou no susto, não vai ser muito fácil não, hein, garoto? Acabou meio, de uma hora para, faltou uma mixagem aí. É verdade, às vezes acontece. Faltou ali um DJ mais apurado ali para mixar melhor, porque ela acaba de um jeito que não tem como a pessoa acompanhar. Eu tenho mesmo também um susto aqui, quando acabou a música. Vamos para a segunda, a se apresentar no adulto 1, a Heloísa Bornaldo, ADR Unopar do Paraná. Vamos a ela aqui na Arena Carioca 3. Já dá para dizer, muito boa noite e seja bem-vindo à TV CBG, na TV Nesport. Muito obrigado. 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 Música Música Carol Brasil, e aí? Apresentação da Heloísa Bornal. A Heloísa sempre brilha na quadra, né? Uma ginasta muito talentosa, uma ginasta que sempre é muito aplaudida. A treinadora também, a Dani Camilo, sempre escolhe muito bem as músicas, muito bem os elementos. Tá de parabéns, continue assim, Heloísa. E aí, portanto, as congratulações da Carol, a Heloísa Bornal. Agora, a Ariane Pires, do Agir, do Paraná, segunda no Adulto 2. A Ariane Pires, senhoras e senhores, com apresentação aqui na Arena Carioca 3. Hashtag na tela, CB Ginástica ao vivo. Vem com a gente na TV CBG e na TV Nesport. A Ariane Pires, do Agir, do Agir. A Ariane Pires, do Agir. A Ariane Pires, do Agir. I was beautiful then. When the dawn comes, tonight will be a memory too. E a new day will begin E a new day 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 E a new day